Pega o cocô Cadê o cocô? Vai, vai lá, pega lá o cocô Ô cocô, vai pegar o cocô Vamos lá pegar o cocô Cadê o cocô? Cadê o cocô, cocô? E aí? Cadê o cocô? O cocô? O cocô? Cadê o cocô? Cadê o cocô? Cadê o cocô? Vem, vem, pra cá, pra cá Cadê o cocô? Cadê o cocô? Cadê o cocô?